Bom, gente, deixa eu começar a arrumar meu cabelo Gente, ele começa ali a minha vida É, eu gosto de fazer isso Adoro roubar E a rouba já vai ali no embalo também, né? Claro, gente, tem que ficar bonitinho, né? É verdade Já estamos aproveitando esse dia lindo que está fazendo nessa sexta-feira Estamos gravando numa sexta-feira Finalzinho do mês de agosto É, verdade, é a última sexta É a última sexta de agosto, que é terça-feira que vem, próxima, dia 1º de setembro E já já o ano acaba E a gente está aí nessa pandemia Que se Deus quiser, a gente também vai passar por isso Não tenha dúvida Com certeza Me diz o seguinte, a gente daqui, na unidade Eu faço questão de mostrar Dentro da concessionária Comeri Que tem um escritório aqui Tem as instalações da JK Seguros Exatamente A gente atende aqui dentro da Comeri Dentro de todas Na verdade, dentro de todas as lojas da Comeri Boa Dentro de todas as lojas da Iremoc Mais os escritórios espalhados pelo Estado É verdade E atende em todo o país Exatamente E seja qual for o tipo de Por exemplo, a gente vai falar de seguro de carro, por exemplo Não importa onde você comprou o seu carro Qual é a marca, o modelo A JK vai cuidar do seu seguro Exato De acordo com o seu perfil Mas hoje a gente vai falar de moto, é isso? Exatamente Ah, manda E quem me conhece Sabe que eu sou apaixonada por moto Não diga Olha aqui, ó Vem cá, vem cá Olha só Vou até Sai de mim, ó Essa minha motinha Adoro E está segurada pela JK Exato Rubi, você não é fraca não, hein Deixa eu... Eu vou até... Olha, minha carteirinha está aqui, ó É verdade A minha moto é segurada pela JK Porque, inclusive, já está para renovar já Acho que vai para o segundo ou terceiro ano já Com certeza Que a gente está renovando Isso é bem bacana Mas me fala aí A tranquilidade de fazer um seguro Da moto com a JK seguro Na verdade, é a tranquilidade de fazer qualquer seguro, né? É verdade, né? Hoje a gente tem uma equipe especializada em todos os ramos Então, se você quer fazer o da sua moto, do seu carro, da sua casa, da sua empresa Do seu caminhão, do seu trator Não tem que falar isso do caminhão Exatamente É Da frota Exatamente Qualquer situação, nós temos um profissional para te atender Perfeito Seja aqui, seja no interior, seja em qualquer lugar Muito bom Mas hoje eu queria falar do seguro de moto Por quê? Não sei se você sabe, mas com essa loucura toda que a gente está vivendo de pandemia A venda de moto aumentou muito Verdade Porque as pessoas acabaram procurando um meio de locomoção próprio Para ficar o coletivo e mais barato É verdade Eu conheço muita gente que tinha seus carros Até para enxergar o orçamento Falaram, eu não posso ficar a pé Vou pegar uma moto Exatamente isso Muito bom E aí as pessoas pensam em não fazer seguro Porque o seguro de moto é caro É nada É nada É nada Não é Gente, JK tem mais 16 companhias seguradoras Caramba, é muita coisa Show Com certeza uma delas vai te atender Vai estar no seu assamento Nós temos seguros deitos completos Que tem tudo só para roubo e furto E assistência 24 horas Sim Então assim, além disso, você não fica na mão Não tenha dúvida Porque a gente tem como socorrer de guinfo Já aconteceu alguma coisa Já aconteceu comigo 3 vezes E fui atendido prontamente É sensacional Muito bom Muito bom Muito bom Então assim, eu vou falar para vocês Eu fiz o meu agora de novo Porque eu troquei de moto Trocou uma moto Ficou uma moto bacana Legal Show E eu parcelei em 10 anos Sim, sim Ah, eu também Estou nem sentindo Eu lembro que uma das renovações Que eu fiz do meu seguro aqui com a JK Da minha moto Eu lembro que uma das vezes foi No meu cartão de crédito Que foi parcelado Depois na outra renovação Foi débito automático Na minha conta corrente É muito tranquilo E eles vão estudar o perfil de cada um De acordo com o seu perfil De como você usa a moto e tal É que você vai fazer o teu seguro É bem bacana isso É muito legal Fora o atendimento do Whatsapp Que é top É top É muito rápido É muito rápido Precisou de um boleto? O Whatsapp Verdade Precisou do Whatsapp Não tem dúvida É muito legal que a tecnologia está do nosso lado Então assim Se você é uma pessoa Que ainda não está se sentindo segura De sair de casa A gente consegue fazer a cotação Para você pela internet Isso, é bom Ou se você quiser ir até o de nós Ou a gente vai até vocês Como vocês fizerem o atendimento da JK Não deixe para depois Você pode fazer agora já Com certeza A JK tem o telefone? Tem É o 139-7600-5670 É o Whatsapp deles Ok Ou nos nossos comentários Aqui nesse vídeo Vou estar em todas as redes sociais Verdade Olha A JK Está no Instagram Está no Facebook Mas através do meu vídeo também Está nos meus perfis Instagram, Facebook E YouTube E no Tik Tok Está no Tik Tok também Não O cara não é fraco Não está pensando o que? E a JK está lá Que legal Estão lá no Tik Tok também Muito bom Então assim Tem todas as maneiras fáceis Inclusive o site da JK também JKseguros.com.br Verdade Nesse vídeo Pode deixar um comentário Você fala Puxa Entra em contato comigo Deixe seu telefone E eles retornam para você Com certeza A gente tem uma equipe especializada Para qualquer seguro Que você precisar Muito bem Olha Você sabe que eu quero encerrar Esse vídeo diferente Eu não quero encerrar ele Eu arrumando o cabelo Mas só você sozinha aí Mostrando essa beleza Porque você é uma pessoa linda Por dentro e por fora Muito obrigada Esperamos todos vocês aqui Um beijo Ó gente Essa é a Rúbia, tá? Ela é assim Maravilhosa Ela e a equipe da JK Podem acreditar Estou dando meu testemunho Porque eu sou suspeito Tá bom? Ai que fofura Lindo Beijo Obrigado JKseguros Fique tranquilo A sua moto também vai ficar tranquila Beijo com o Rúbia